Brasil vai voltar a produzir insulina. A fabricação do produto terá investimentos de 430 milhões de reais. O medicamento estará no SUS em 2017. Em Minas Gerais, a presidenta Dilma reforça o combate à inflação. Nós queremos que esse país se mantenha estável, porque a inflação corrói o tecido social, corrói para o trabalhador a renda. E veja também, aumenta o valor do benefício pago aos municípios do semiárido que sofrem com a seca. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de hoje, farmácias terão que informar eletronicamente a venda de antibióticos. Moradores da cidade mineira de Ribeirão das Neves recebem mais de 1.600 moradias do Minha Casa Minha Vida. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil vai retomar a produção de insulina. Todo medicamento consumido hoje no país é importado. A fabricação começa em 2015 e estará disponível no SUS a partir de 2017. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Nesta padaria de Belo Horizonte, os doces e os salgados colocam em teste a força de vontade de muita gente. De manhã eu já sinto o cheiro ali em cima, aí eu venho aqui comprar café da manhã aqui no salgadinho. Por trás das guloseimas se esconde o perigo do excesso de glicose no sangue. O Ministério da Saúde calcula que há cerca de 10 milhões de diabéticos no Brasil. E nesta loja especializada em produtos dietéticos na capital mineira, os diabéticos são o público alvo. Aqui há de tudo para quem tem que evitar o consumo de açúcares e massas. Mas o carro-chefe das vendas mensais são os aparelhos medidores de glicose e a insulina de ação ultra rápida. Mas nem todos os diabéticos conseguem comprar produtos para controlar a doença. Neste ano, a previsão é que 1 milhão e 100 mil pessoas usem insulina distribuída gratuitamente pelo SUS. Hoje, toda a insulina consumida no Brasil é importada. Para incentivar a produção nacional e, sobretudo, fortalecer a indústria brasileira, nesta terça-feira, um acordo assinado entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a empresa mineira Bion vai retomar a produção nacional de insulina no país. A parceria vai ter investimento de 430 milhões de reais nos próximos cinco anos. Do total, 80 milhões de reais serão do governo federal e o restante financiado pelo BNDES. Com a decisão do Brasil voltar a retomar a sua produção, o nosso país e o Estado de Minas Gerais participam disso, voltam a fazer parte do seleto grupo agora de quatro países em todo o mundo que produzem insulina. A produção de insulina no Brasil foi interrompida em 2001 e a retomada da produção de insulina humana recombinante vai começar em 2015. e a população vai ter acesso a este medicamento para diabéticos em 2017. Retomar a produção também não é só uma medida de investimento de inovação tecnológica, é também de segurança para os pacientes. É de segurança para os pacientes. Quando um mercado tem apenas um produtor mundial, dando conta de quase 98% do mercado mundial de um produto como este insulina, ou de apenas três países detendo toda a tecnologia, permanentemente a oferta, a distribuição da insulina num país com o nosso, com a nossa dimensão, fica permanentemente sob pressão. Para a presidenta Dilma Rousseff, com a retomada da produção de insulina, o país atende as necessidades de desenvolvimento da indústria nacional e também as da sociedade. Inovar é, sobretudo, fazer essa parceria, parceria entre os prefeitos, o governo federal e o governo do Estado. É, sobretudo, fazer uma relação muito estreita entre os centros de pesquisa, os laboratórios, sobretudo, e as empresas. É criar um ambiente em que todos nós valorizemos social e culturalmente e, sobretudo, economicamente, a inovação e todos nós tenhamos uma ação comum no sentido de levar a cabo esses desafios que estão no nosso caminho. E nem por isso acharmos, com pessimismo, que a hora do Brasil passou. Pelo contrário, a hora do Brasil é agora. E ainda na capital mineira, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a inflação e disse estar otimista de que o Brasil vai crescer este ano. Nós queremos que esse país se mantenha estável, porque a inflação corrói o tecido social, corrói para o trabalhador a renda, corrói para o empresário seu lucro legítimo. Isso nós não podemos mais deixar voltar ao Brasil. Não há a menor hipótese do Brasil este ano não crescer. Eu estou otimista quanto ao Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E nós plantamos muitas sementes. A partir de hoje, a venda de antibióticos em todo o país vai ter mais controle. As farmácias deverão fazer o registro do produto num sistema informatizado. As que não fizerem, estarão sujeitas a punições que podem ir desde uma notificação até o fechamento do local. A partir desta terça-feira, as farmácias e drogarias vão ter que informar todas as vendas de antibióticos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O registro será feito eletronicamente no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É certo, porque a pessoa está se automedicando. Até porque a pessoa tomando antibiótico, dependendo da infecção que ela tem, o antibiótico deixa de fazer efeito com o tempo. E a cada vez que a pessoa vai tomando, vai aumentando o nível de miligramas e ficando viciada no remédio. Eu concordo. Eu acho que realmente tem que ter vigor. Não pode estar comprando medicação aleatória. As vigilâncias sanitárias de cada município vão fiscalizar se os estabelecimentos estão cumprindo a regra. As farmácias tiveram mais de um ano para se adequar ao novo sistema. A Anvisa coordena um sistema, mas as ações de fiscalização em loco, elas são feitas pelos órgãos de vigilância sanitária dos municípios e dos estados. Tendo em vista que todas as vigilâncias conseguem acessar esse sistema, elas conseguem imprimir relatório, verificar quem está em dia com a transmissão ou quem iniciou no sistema, mas de repente não deu continuidade. Então, isso facilita uma fiscalização dirigida. Desde 2010, a Anvisa vem adotando medidas para aumentar o controle sobre o comércio de antibióticos. O objetivo é mapear o uso deste tipo de remédio no Brasil e evitar a venda sem prescrição médica. Nunca tentar se automedicar achando que pode resolver o seu problema. Melhor realmente é procurar o seu médico assistente para que ocorra a prescrição correta do antibiótico. Menos iodo adicionado ao sal. A medida foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, há indícios de que o consumo excessivo de iodo pode aumentar os problemas que afetam a tireoide. Agora, com a mudança, a faixa de adição de iodo no sal permitida fica entre 15 e 45 miligramas. Entre 2002 e 2010, caiu o número de crianças com até um ano de idade sem registro de nascimento. O encontro hoje em Brasília discutiu as ações para garantir o documento que é sinônimo de cidadania. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. De 2008 para cá, foram investidos mais de 8 milhões e meio de reais pela Secretaria de Direitos Humanos em ações de capacitação de gestores e realização de mutirões de registro de nascimento em todos os estados. Sobre o assunto, eu converso com o Marco Antônio Juliato, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite. Ainda é preocupante o número de crianças sem registro de nascimento no Brasil? Boa noite, Priscila. Se a gente avaliar que em 2002 a gente tinha 20,9% de subregistro, o que isso significava? Que crianças de 0 a 1 ano de idade, 20,9% ficavam sem a certidão de nascimento e em 2010 a gente estava com 6,6% de subregistro, esse número ainda é preocupante. A gente poderia ter como meta 0%, o que a gente sabe que é muito difícil por todas as condicionâncias que estão envolvidas. Mas a meta que nós temos é de conseguir baixar esse número. Então ele é preocupante. E se você partir do princípio que o registro civil é a garantia da cidadania, ou seja, você com o registro civil você acessa todas as políticas públicas do governo. Você acessa a educação, assistência social, você acessa a saúde. Você deixar um cidadão sem o registro civil de nascimento é você condenar ele a não ter acesso, a ele ser invisível para as políticas públicas. Então é preocupante sim, enquanto a gente tiver criança sem registro civil de nascimento. Agora, quais são as ações que são realizadas para garantir esse direito, o registro civil? Em 2002, quando foi feita essa pesquisa, começou-se a se preocupar com as ações que poderiam ser feitas para reduzir o subregistro. Quando em 2009 o presidente Lula, em visita à ilha de Marajó, lançou os programas Mais Nordeste pela Cidadania e Mais Amazônia Legal pela Cidadania, ele também lançou as ações de desafio para que a gente reduzisse ou zerasse o subregistro. Então, a partir de lá, foi constituído um plano social nacional do registro civil de nascimento e documentação básica. E esse grupo de instituições que formaram este plano, que constituíram um comitê gestor nacional para o registro civil, eles passaram a desenhar um conjunto de ações. Então, foram criados três subcomitês. Um subcomitê cuida das atividades de mobilização, quer dizer, fazer buscas ativas na sociedade, fazer um trabalho com a educação, com saúde, com assistência social e localizar onde é que a gente tem essas crianças, esses jovens sem registro civil. Um segundo subcomitê foi trabalhado a ação de integração de cartórios com hospitais ou com maternidades para que você pudesse fechar essa torneira. Então, a criança nasce, já o nascimento, ele teria a emissão da certidão de nascimento e você estaria reduzindo. E como terceira ação, para que esse sistema se profissionalizasse, a gente desenvolveu o chamado subcomitê de ações estruturantes. Então, você teria que ter os cartórios como parceiros desse processo, os hospitais e maternidades como parceiros desse processo e o governo federal. Então, foi desenvolvido um sistema informatizado. Esse sistema informatizado vai ser implementado nos cartórios e nas unidades interligadas e aí você passa a fazer o controle da emissão desses certificados. Foi desenvolvido uma ação para determinar a constituição de um papel de segurança, ou seja, um papel que evite a fraude, que minimize a possibilidade de você poder utilizar essa informação do subregistro como uma ação danosa, a cidadania. E foram trabalhadas outras questões estruturantes, como baixar instrumentos legais com o CNJ ou mesmo com o Ministério da Justiça, para garantir que você reduza efetivamente o subregistro. Muito obrigada pelas informações. Por lei, toda criança deve receber o registro no primeiro mês de vida. Caso isso não aconteça, os pais devem procurar o cartório mais próximo. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O Bolsa Estiagem, pago a agricultores que sofrem com os efeitos da seca, vai passar de R$ 720 para R$ 1.520. O novo valor vale para nove estados do Nordeste, municípios do Espírito Santo e da região Norte de Minas Gerais, além dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, também no Estado Mineiro. O benefício vai ser pago enquanto a seca durar. Todos os detalhes dos novos valores estão no site do Ministério da Integração Nacional. Os objetivos do desenvolvimento do milênio entre 2001 e 2015 já estão estabelecidos. Entre eles, erradicar a pobreza extrema e a fome, reduzir a mortalidade infantil e garantir sustentabilidade ambiental. A ideia agora é construir uma nova agenda após 2015. Por isso, um seminário reuniu nesta terça-feira representantes da sociedade civil e do governo para debater temas sociais. A comunidade mundial quer construir uma nova agenda após 2015. Por isso, no seminário Diálogos Sociais, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pela Organização das Nações Unidas, a ONU, sindicatos, setor empresarial, movimentos sociais, universitários e governo federal se reuniram para debater o tema. A ONU faz consulta a 84 países, incluindo o Brasil, para saber que mundo queremos pós-2015. E os primeiros resultados da pesquisa foram divulgados no seminário. E apontam que ainda almejamos uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária e muito mais sustentável. O levantamento começou em fevereiro desse ano e tem previsão para terminar em maio. Em números de consultas, o Brasil é um dos países que mais participa até agora, com 135 mil. As melhores coisas que aconteceram em termos de projetos, de resolução, de força, só aconteceram por conta da participação. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, observou que a consulta da ONU é feita apenas em países em desenvolvimento e cobrou engajamento no processo dos países desenvolvidos. E um dos desafios que a gente tem é ter exatamente essas obrigações, esses novos caminhos que sejam obrigações de todos os países. O encontro Diálogos Sociais também teve o objetivo de dar continuidade aos temas tratados na Rio+, como desenvolvimento sustentável, participação social, preservação da biodiversidade e erradicação da pobreza. Como nós colocamos claramente na Rio+, é impossível se discutir desenvolvimento sustentável excluindo bilhões no planeta. Portanto, não existe sustentabilidade do ponto de vista ambiental sem a inclusão dessa população. Da mesma forma, não é possível a gente pensar na inclusão de milhões e bilhões de pessoas em um mundo que tem limites e em um mundo que tem que prever um futuro sustentável do ponto de vista ambiental. A presidenta Dilma Rousseff lamentou em nota oficial as explosões na cidade de Boston, nos Estados Unidos. A presidenta repudiou o ato de violência e manifestou solidariedade em nome de todos os brasileiros, as vítimas e as famílias. E o ministro das Relações Exteriores comentou que o Brasil está se preparando para garantir a segurança nos grandes eventos esportivos que vão acontecer aqui, como a Copa do Mundo de Futebol no ano que vem e os Jogos Olímpicos em 2016, e evitar que episódios como esse de Boston aconteçam aqui. O Brasil está tomando todas as providências necessárias e temos confiança de que serão providências que garantirão a segurança dos eventos. Mais de 1.600 famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizaram o sonho da casa própria. Elas receberam apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Na tarde desta terça-feira, em Ribeirão das Neves, município da região metropolitana de Belo Horizonte, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.640 apartamentos de dois quartos. As unidades do residencial Alterosa fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial do programa Minha Casa Minha Vida é composto por 82 blocos, cada um com 20 apartamentos. Aqui vão morar famílias que recebem por mês até 1.600 reais. E os 6.500 novos moradores vão receber imóveis já com piso de cerâmica. A determinação da presidenta Dilma Rousseff para a cobertura do piso vai valer também para os imóveis entregues ainda na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma cerimônia, o governo federal entregou 58 máquinas motoniveladoras e 50 retroescavadeiras a prefeitos mineiros. As máquinas compradas com recursos federais do PAC-2, programa de aceleração do crescimento, vão servir para a construção e manutenção de estradas e trazer desenvolvimento ao campo. Um investimento superior a 25 milhões de reais. Além destes dois equipamentos, cada prefeitura vai ganhar até o final do ano mais um caminhão caçamba para completar essa patrulha de máquinas à disposição das prefeituras. E os municípios que são do semiárido, em função da seca, para complementar essas máquinas, Os 85 municípios do semiárido, além da reta escavadeira, da motonivelador e do caminhão caçamba, ainda vão receber uma pá carregadeira e um caminhão pipa para complementar essas máquinas. Outros 19 ônibus escolares novos entregues nesta terça-feira vão renovar e padronizar a frota de veículos de transporte escolar. O transporte seguro de casa para escola chega para permitir o acesso e para contribuir para a permanência dos alunos da educação básica nas escolas da rede pública. Para levar nossas crianças, especialmente da área rural, para a escola, porque quando chove a estrada às vezes não deixa passar. Nós temos a obrigação de levar a educação, buscando as crianças, levando as crianças para a escola, garantindo o acesso das crianças. É, e de olho na qualidade das moradias do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal abriu um canal de comunicação com os proprietários. Os moradores poderão reclamar e dar sugestões sobre a infraestrutura de onde vivem. Aqui na Vila de Nox, que fica em Sobradinho, a 20 quilômetros de Brasília, cerca de 430 famílias foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Um sonho que Dona Ana esperou muito para concretizar. Eu estou muito feliz com a minha casa que eu recebi há muito tempo, há 20 anos, né? A gente vivia lutando por essa casa e conseguimos. As casas foram entregues há um ano e, com o tempo, algumas moradias apresentaram pequenos defeitos. O motorista Manuel conta que, em sua casa, apareceram rachaduras. Eu fui, falei para o mestre, que era o mestre da obra aqui, que já era uma outra pessoa, falei que o zinco está solto, que já estava quase caindo, não sei o quê. Não, mas isso aí a gente vem consertar e tudo bem. E é exatamente para acelerar esse contato entre as construtoras e os moradores que a Caixa Econômica Federal abriu um canal de entendimento. É o chamado Caixa de Olho na Qualidade do Programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é ampliar o atendimento aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida e acompanhar a qualidade das moradias depois da entrega. Por meio desse programa, a Caixa está consolidando aquilo que ela sempre fez, ou seja, demonstrar que ela está sempre ao lado do comprador do imóvel e também a preocupação que ela tem com a qualidade dos imóveis que estão sendo entregues. Moradores que receberam suas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida vão poder reclamar, dar sugestões ou elogiar. O acordo entre a Caixa Econômica Federal e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção determina Se os reparos não forem executados, no tempo determinado, a construtora entra para uma lista negra. O que é fundamental é que se espera que o mau construtor, de fato, ele seja alijado do processo. Por quê? Nós estamos adotando um rigor muito maior ainda na inclusão das empresas no cadastro negativo. Ou seja, se uma empresa, primeiro, se ela tiver um vício construtivo e ela não recuperar o imóvel, e entregar ele em plenas condições para o comprador, ela está automaticamente... Tanto a empresa quanto os sócios e os responsáveis técnicos serão incluídos nesse cadastro e ficam, de pronto, impedidos de operar com a Caixa em qualquer tipo de financiamento e também, em nível nacional, não operam em nenhum programa com recursos públicos do governo. Para o presidente da Associação de Moradores da Vila de Nox, a vila vai ficar ainda melhor quando os serviços de infraestrutura forem concluídos. Com calçado, o visual seria outro. Melhoraria e enriqueceria muito mais. Para saber os detalhes do programa Caixa de Olho na Qualidade, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal. Para tirar dúvidas, fazer reclamações, elogios ou sugestões para a melhoria dos imóveis, basta ligar para o telefone 0800 721-6268. Para atender moradores de rua e levar mais cidadania, foi assinado hoje um acordo para garantir assistência e apoio a essas pessoas. Esse é o centro especializado para a população em situação de rua do Distrito Federal, mais conhecido como Centro Pop. O local é dedicado à atenção às pessoas que não têm onde morar. Ele oferece o acesso à documentação, o acesso ao lanche, o acesso ao atendimento das psicólogas e assistentes sociais, as oficinas socioeducativas, o consultório na rua, que é uma equipe da Secretaria de Saúde que trabalha aqui em parceria com a gente, a parceria com a Defensoria Pública, o acesso à escola, eles vão todas as tardes, a gente tem hoje 40 alunos matriculados. Com as mãos, Jardel transforma o sonho dele em algo mais palpável. Graças à oficina de artesanato do Centro Pop, ele está aprendendo a construir casas em miniatura, para em breve vendê-las e conseguir dinheiro para um dia comprar a casa própria. Estou fazendo isso aqui para ter lucros também, né? Aí eu já sabia fazer isso nas ruas, e com esse espaço aqui estou fazendo para poder ter uns bens materiais, né? A capital federal é a primeira unidade da federação a aderir à política nacional para a população em situação de rua. Essa adesão vai garantir mais apoio para a inclusão social dessas pessoas. A assinatura da adesão aconteceu no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida nenhuma que só com uma grande mobilização da nossa sociedade, da sociedade civil, para, de forma integrada com as estruturas do Estado, para atingir esses objetivos fundamentais e estratégicos. Dados levantados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apontam que 24% da população de rua não possui nenhum documento de identificação. A maioria, 61%, não vota. E quase 90% dos moradores de rua afirmam não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais. Realidade que a política nacional para a população em situação de rua, que faz parte do Brasil Sem Miséria, quer mudar. As pessoas precisam ser resgatadas deste descrédito com o mundo e com a sua própria vida. Precisam retomar esta confiança, estabelecer estes vínculos e voltar a confiar. Deu uma esperança, né, cara? Tipo, deu nas ruas aí, sabe que as ruas são só alcoolismo, as drogas e muita humilhação nas ruas, né, cara? E aqui, esse centro, me deu um pouco de esperança, de trabalho, de oportunidade, né? As pessoas aqui me tratam totalmente diferente, bastante diferente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho